Tchau, tchau, rapaziada, sejam bem-vindos ao nosso vídeo no meu canal Então, rapaziada, me ajuda a bater 10 calos no meu Instagram Pra você que não sabe o meu Instagram, o meu Instagram é ph Arroba phyytb, rapaziada, essa é uma hora eu te queria lá O meu Instagram também tá fixado nos comentários Primeiro link também na descrição do meu Instagram, me segue lá Hoje eu vou fazer o react, mano, de um cara Além dele ser muito engraçado e sincero, primeiramente, né, mano Zé Felipe, é ele, óbvio, vocês sabem que é ele O nome da música dele é malvada Saiu no canal dele, vídeo clipe oficial Mano, ele é muito foda, desculpa eu xingar, mas ele é muito foda, tá ligado? Não no sentido só de cantor, tá ligado? No sentido da pessoa que ele é, tá ligado, rapaziada Ele é brabo demais, mano, ele é sincero Uma das coisas que mais me chama a atenção dele Que, além da sinceridade dele É que ele também é, tá ligado? Ele é uma pessoa muito boa, né, mano Isso que é uma das coisas mais importantes na vida E a humildade dele também é fora do comum, viado Tá ligado? Não esquenta pra nada, mano É surreal, rapaziada E aí, se inscreve aí, deixa o likezão Me ajuda a bater 20 mil aqui no meu canal Vamos passar de 20 mil, se Deus quiser Vamos alcançar logo 100 mil E é isso, rapaz, já se inscreve aí Deixa o likezão, vamos ver como é que tá essa pedrada aí Porque vindo desse cara aqui É aí Vamos ver como é que tá essa pedrada Coloca o capacete que lá vem pedrada Chama! Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Sequência de botadona na rapa dessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Tá nessa malvada É rei, tipo, é rei Se, fe, li, li, li Chama! Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar braba Chama as amiguinha que gostar da cachorrada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Sequência de botadona na rapa dessas malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pra nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pra nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pra nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser pá, pá, pá Pra nessa malvada Pra tocar no verão, no seu paredão Vai! E também a sinceridade dele, tá ligado? Que é uma das coisas mais importantes também que ele tem demais É a humildade Eu gostaria mais dessa música É porque é uma música muito... Tá ligado, mano? Você tem que sentir a vibe dessa música É uma música muito boa E transmite uma energia muito boa Ele conseguiu transmitir uma energia muito boa Através dessa música Que é uma das coisas mais importantes E rapaz, se você não sentir a vibe da música Vocês ficam aqui parados Igual maluco parado assim Vivendo a parada Tem que sentir a vibe da música E é isso, mano Não sabe dançar? Eu também não sei, coisa Mas eu vou marola aqui E eu gasto aqui, sim, hein? E é isso, rapaz Eu gostei demais, mano Muito impressionante Mano, é um incrível Eu acho muito incrível Muito... Os favores Foda pra caralho Tudo a respeito Ficou muito foda essa música Que eu mais me admiro É... Como é que consegue fazer uma música Com esses beats, tá ligado? Porque esse beat é muito acelerado Se vocês pegaram a visão, rapaziada E o cara conseguir escrever uma música De acordo com esse beat E conseguir se encaixar perfeitamente E virar um hit É muito foda, né, mano? Nós temos que respeitar Nós temos que dar o reconhecimento a ele Por conta dessa obra de arte Que tá muito foda, né, rapaziada? E é isso, mano Gostei demais Esse beat é muito chamativo A voz de Zé Filipe é muito boa Ele sabe no momento certo De aumentar o tom de voz, tá ligado? Porque quando ele aumenta O tom de voz dele Caralho, viado Tá maluco Muito bravo, mano Gostei demais Se inscreve aí Deixa o likezão E é isso, rapaziada Por favor, me segue lá no meu Instagram Meu Instagram tá Meus comentários Primeiro link fixado, rapaziada Na minha descrição E é isso, tamo junto É nóis Valeu Até o próximo vídeo Fé E é isso, tamo junto